No vídeo de hoje eu vou mostrar as localizações das caixas secretas Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou trazer aqui todas as localizações das caixas secretas Que chegaram no novo evento aí do PUBG Mobile, beleza? Então rapaziada, já deixa aquele likezão topado aí, se inscreve no canal quem não for inscrito E compartilha com os amigos, beleza rapaziada? O evento que eu tô falando nesse aqui, ó, tem várias recompensas pra vocês coletarem aqui Só em pegar as caixas, beleza mano? Então eu vou mostrar todas as localizações aqui das caixas Pra vocês completarem todas essas missões, beleza rapaziada? Então é bem fácil e bem simples de vocês completarem, mano Só basta vocês virem na caixa e pegar Beleza? Olha aí, ó Só vocês virem na caixa e pegar Eu vou deixar vocês com o vídeo aí, vou deixar com um trilho sonoro aí Pra vocês ficarem mais à vontade de ir pegando as caixazinhas, beleza mano? Então vai pausando o vídeo, vai voltando Vocês vão vendo todas as localizações aí E vão pegando pra fazer a missão lá, beleza rapaziada? Fiquem com o vídeo e até a próxima tropa Fui! 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 Tchau. 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 Tchau.